Quando eu vim de Minas Comprei uma saia azul Azul diamantina Tipo futa cor Dessas que não tinha igual a outra E outra igual Dessas que combinam com os blusas de flor Beijei meu pai Dei benção à mãe Olhei pra trás Vi Minas dando adeus Beijei meu pai Dei benção à mãe Olhei pra trás Vi Minas dando adeus Quem tem uma saia azul Me leva pra onde for Encontro em outro lugar Minas com lá blusa de flor Quando uso a saia azul E saio a passear É um contentamento É um contentamento Que eu sinto leve O vento me levar Quando eu vim de Minas Comprei uma saia azul Azul diamantina Tipo futa cor Dessas que não tinha igual a outra E outra igual Dessas que combinam com os blusas de flor Beijei meu pai Beijei meu pai Dei benção à mãe Olhei pra trás Vi Minas dando adeus Beijei meu pai Dei benção à mãe Olhei pra trás Vi Minas dando adeus Quem tem uma saia azul Me leva pra onde for Encontro em outro lugar Vi Minas com lá blusa de flor Quando uso a saia azul E saio a passear É um contentamento Que eu sinto leve O vento me lembra Encontro em um Tchau, tchau 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 Tchau